Oi pessoal, tô aqui toda maquiada porque eu tava gravando um vídeo, eu gravei a introdução e o final de um vídeo. Gravei um vídeo da série Como Ser Noiva, né? Não sei se você já vai ter postado algum vídeo dessa série até eu colocar esse vlog, eu acho que sim, né? E eu espero que vocês gostem bastante dessa série. Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpas porque eu não filmei nada até agora, mas enfim, gente. Hoje é sexta-feira, amanhã eu encontrei com a Paloma lá no centro do Rio, né? E quase que eu não vou, gente, porque estamos numa situação muito complicada, problemas pessoais. Mas eu vou sim, eu espero que eu vá e agora eu tô me arrumando porque a gente vai pro Rio, né? A gente vai resolver umas coisas que temos que resolver lá, só que nós estamos sem carro. Então eu vou pegar o ônibus agora pra ir pra uma cidade próxima da minha, que é onde minha sogra mora, a gente vai pra casa dela e assim, eu vou pegar o ônibus, vai ser o seu... Quando meu marido tá trabalhando, né? Então veja se eu vou pegar o ônibus e passa onde ele tá trabalhando, então a gente vai ver se ele consegue subir no ônibus que eu estiver pra gente ir junto, né? E é umas duas horas daqui, mais ou menos, uma hora e meia por aí, ou duas horas, depende muito, né, do trânsito. E é isso, gente, chega lá e amanhã de manhã nós vamos pro Rio resolver umas coisas que temos que resolver lá com os meus sogros. E assim, depois a gente vai ter que ir de ônibus pro shopping lá onde é o encontrinho e vamos ter que voltar de ônibus. Então acho que a gente vai ter que voltar mais cedo, né, porque no Rio de ônibus a noite não é muito seguro, né? Né, mas fazer o quê? É, uma mala aqui, é, uma mala assim, uma bolsa cheia de coisa. Gente, por mais que eu vá amanhã e volte amanhã mesmo, não tem como você levar pouca coisa. Não tem como, gente, é impossível levar pouquinha coisa. Porque, tipo assim, só maquiagem é uma bolsa. Isso porque, gente, olha, é pouquinha maquiagem. Eu não tô levando maquiagem, não. Tipo, eu tô levando base, pó, rímel, lápis, batom, tudo que precisa, o básico. Eu não tô levando duas bases, dois batons, não, tô levando dois batons. Mas não tô levando duas bases, dois rímel, essas coisas assim. Aí tem pente, escova pra pentear o cabelo, escova de dente, carteira, roupa. Aí a mala fica desse jeito. Então, gente, é tenso, gente. É muita coisa pra levar de um dia pro outro. Gente, essa é a minha mala. Vocês acham que tá grande? Olha pro tamanho do meu pé e olha pra ela. Não acho que ela tá grande, gente. É porque eu não tenho... Eu, assim, eu botei o mínimo de coisa possível. Mas sabe como é que é, né, gente? Mulher tem um monte de coisa pra levar. O homem não tem nada. A única coisa que tem do meu marido é escova de dente dele e uma blusa. Só isso. Mas é isso aí, gente. E olha só, gente. Cadê? Gente, esse vídeo, esse vlog chato, é a quarta vez que eu tento colocar. E ele tá dando um erro, eu não consegui editar. Assim. E, gente, mas que raiva que eu tô, gente. Gente, não consigo de jeito nenhum. Eu deixei ele carregando ontem o dia todo. Eu deixei ele carregando ontem à noite, né? Pra quando acordar de manhã, ele tá no ar, que é o que eu sempre faço. E não tava, gente. Eu, gente, não tô entendendo esse YouTube, ele tá doido. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês meus cartões de visita. Gente, meus cartões de visita, que lindinhos ficaram, ó. Eu fiz mil cartões, ó. Aí tem o nome do blog, minhas redes sociais, e tem o versículo bíblico aqui embaixo. E aqui é a logo, né? E eu fiz mil cartões deles, e quanto foi? 80 reais, gente. Baratinho. Muito barato, gente. Eu achei que era muito mais caro, por isso que eu demorei tanto tempo pra fazer. Agora eu estou vendo se a casa está toda fechada, se tá tudo sobre controle, pra poder ir pra lá. E se tá tudo ok. Olha a escuridão. Gente, por que gato gosta de deitar em cima de notebook? É incrível, eles gostam de deitar em cima de notebook. Acho que é porque é quentinho, né? Olha a escuridão. Oi pessoal, a gente está aqui no shopping, já são mais de 13h30 e a Paloma e a Kate não chegaram e tem um monte de menina ali esperando e elas estão demorando, cara. E eu ainda tenho que voltar para a minha cidade de origem, que vai demorar umas 3 horas de viagem. E eu não filmei nada antes porque não deu para filmar. Depois eu explico melhor quando chega em casa. E... E aí 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 Porque eu não gravei muita coisa Deixei de gravar muita coisa, gente Mas é porque realmente não deu Então sentem um pouquinho Porque Eu tô aqui com o notebook aqui Sentam um pouquinho porque A gente vai bater um papo e vai demorar um pouco, tá? Então se você não quiser Então se você não quiser ver esse Esse papo, você pode já Finalizar esse vlog, tá? Porque eu vou terminar por aqui Eu só quero mesmo contar pra vocês Gente, tudo que aconteceu, porque foi Sinistro Então, na sexta-feira eu fui de ônibus Pra casa dos meus sogros, né? Que eu falei Então, nós estamos sem carro Nós fomos pra lá, pra casa deles na sexta Dormimos lá E 5 horas da manhã a gente saiu de casa Pra ir pro Rio, pra ir ter o carro No sábado E gente Vocês acreditam que A gente presenciou um acidente na estrada? Gente, eu nunca tinha visto um acidente assim Eu nunca tinha visto um acidente assim na minha frente, sabe? Então foi horrível O nosso carro Tava aqui Não O carro do cara tava aqui e o nosso carro atrás Assim, né? Aí o senhor foi atravessar a rua Ele não olhou pros lados Só olhou pro lado de lá Não olhou pro lado que tava vindo o carro Na hora que ele tava passando assim, ó O carro bateu nele Só que o carro que tava na frente ainda fez assim Pra desviar do cara Gente, o cara voou Ele voou, ele voou Gente, eu fiquei muito apavorada na hora Se tivesse vindo algum Aí o carro fez assim Que tava na nossa frente A gente foi por aqui Assim, né? Ele voou Ele simplesmente bateu O cara bateu E voou A gente foi muito alto E tá Bateu com tudo no chão Gente, eu vi ele voando E o carro Não tava nem em alta velocidade O cara voou mesmo Foi sinistro, gente Eu fiquei muito apavorada Fiquei com esse negócio na minha cabeça O tempo todo Durante a viagem E depois eu espareci um pouco Porque eu fui pro Fui ver o nosso carro Fui ver o negócio do carro E depois eu fui pro encontrinho Então no encontrinho Eu esqueci desse detalhe, né? Que bom Mas assim Vamos lá, né? Fomos lá ver o carro Resolvemos tudo o que tinha que resolver E nós fomos Pegamos um ônibus Pra ir pro shopping Pra encontrar com a pai e com a Kate Fomos no ônibus Tamo lá no ônibus, né? E, gente Nunca mais vou pro Rio de ônibus Assim, fazer alguma coisa, gente Porque sempre quando for Acontece alguma coisa Aí ia entrar um cadeirante Num ônibus Aí o que aconteceu? Tem aquela escadinha do ônibus, né? Que é pra Tem que abaixar, eu acho Pro cadeirante poder entrar E sobe de novo pra ele entrar Só que o cadeirante entrou E a escada Acho que não queria Fechar de volta no lugar Assim E a porta não tava fechando Porque tinha emperrado A porta de trás do ônibus E o ônibus tava muito cheio Muito cheio mesmo Aí foi aquela coisa, né? Demorou pro cara entrar Parar um pouquinho Pra ver o que tinha acontecido Se conseguiu consertar Aí o ônibus foi andando Andando, andando Aí começou a reclamar Um cara falando que Quer botar fogo no ônibus Que se falasse que ia botar fogo no ônibus Ninguém Todo mundo ia ficar Ninguém Quer dizer Se falasse que ia botar fogo no ônibus Que todo mundo fica embaixo da saia O cara é doido, gente Aí o ônibus tá Foi andando Aí depois assim De um tempinho O cobrador Com maior calma Educação Tranquilidade e paciência Falou assim Bem, pessoal Nós vamos passar vocês Pro outro ônibus Porque não dá pra viajar assim Porque esse ônibus Tá com a porta aberta É perigoso Se alguém cair E tudo mais Gente Chegou um cara Começou a gritar Gritar no ônibus Mas gritou tanto Falou Não Eu não quero ir embora Que não sei o que Começou a xingar Gritar 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 Altão Aí o trocador Esse cara Começaram a discutir no ônibus, gente Todo mundo se xingar dentro do ônibus Gente, a vontade era sair daquele ônibus correndo Meu Deus, gente Não sei Cara Não dá Gente, eu andei de ônibus a minha vida toda Andei de ônibus a minha vida toda pra ir pra escola Mas onde moro é uma cidade muito tranquila, sabe? Agora no Rio A gente vê que sempre tem acidente Que sempre tem gente que rouba ônibus Coloca fogo em ônibus O trocador e o passageiro começaram a discutir Todo mundo do ônibus começou a discutir Gente, o cara não tá aguentando mais E o ônibus todo cheio Aquele pessoal todo lá dentro Suado Todo mundo acabado E eu com a minha maquiagem já derretendo Olha Fiquei acabada nesse dia, gente Fui pro encontrinho lá, acabada Ficou tranquilo, todo mundo de novo Aí depois, gente A gente vai passar vocês pra outro ônibus Aí tá, gente A gente parou Lá no meio do Rio Que eu não sei qual lugar que a gente tava E esperamos um pouco Pegamos outro ônibus Tá bom Pegamos outro ônibus Aí tá Aí a gente foi pro shopping A gente não sabia muito bem onde era O shopping Saltamos lá Andamos até o shopping Chegamos lá no shopping Que na verdade não é um shopping É umas galerias assim Não sei se vocês perceberam aí no vídeo, né? Que não é um shopping fechado Como se fossem várias galerias assim Várias lojas Achei bem legal Gostei muito Aí a gente foi Aí a gente foi Descemos lá no shopping Andamos mais um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Porque Acho que o trocador nem sabia onde era Porque ele falou pra gente errado Porque a gente andou um pouco Pra atravessar aquela pista horrível Aí tá, gente Cheguei lá Super ansiosa, gente Será que a Paloma tá aqui? Será que a Kate tá aqui? Meu Deus Você vai entrar com elas agora? Mas eram umas duas e meia Por aí Duas e meia não Acho que eram duas e vinte Aí a gente chegou A gente foi no Burger King A gente lanchou lá Porque a gente tava morrendo de fome Desde cinco horas da manhã Sem comer nada Né? Só fizemos um lanchinho Aí a gente comeu Assim, eu tava muito ansiosa E fui procurar a loja, né? Que ia ser o encontrinho Aí demorei um pouco pra achar Então, gente Eu cheguei lá Tinha pouquinhas pessoas Eu falei Meu Deus Encontrou essa sorte de gente Mas chegou todo mundo atrasado Aí, gente Demorou um pouco, né? Pra elas chegarem Eu tava muito ansiosa E as meninas Foi muito legal Porque eu conheci várias meninas Que também tem blog Que tem canal E é muito legal A gente conhecer essas pessoas Assim, sabe? É muito legal mesmo Gente, adorei Adorei conhecer essas garotas E é muito engraçado ver Assim, a gente vê no YouTube As pessoas comentando Mas quando a gente vê pessoalmente A gente vê que aquilo tudo é real Sabe? Aquilo tudo é real Porque quando a gente vê na internet A gente não tem noção Do tamanho de pessoas que vêem Assim É... Foi demais Muito bom Aí, gente Quando a Paloma chegou Eu fiquei super nervosa, cara Muito nervosa mesmo Porque, gente Eu assisto ela Desde que eu Desde que eu tava Quando eu tava assim Noiva Que eu tava procurando Um vídeo de casamento De tiara de noiva Que eu conheci o canal dela Então, a partir dali Que eu conheci esse vídeo Que eu comecei a acompanhar Então, assim Fiquei muito nervosa Um beijo, Paloma Se você estiver vendo E... Gente A Paloma é um amor de pessoa Sabe? O que você vê nos vídeos Ela é pessoalmente, assim Ela é até mais bonita Pessoalmente Do que nos vídeos, assim Ela pareceu uma Barbie Uma boneca, sabe? De filme Ela e a Kate As duas vieram, assim Vocês viram a chegada delas Mais ou menos, né? As duas chegaram, assim Parecer aquelas Aquelas Barbies, assim Aquelas bonecas, sabe? De filme Muito lindas Muito simpáticas A Kate também é um amor De pessoa Adorei muito ter conhecido a Kate É... Eu conheci a Kate Foi pouco tempo Eu não conhecia ela, não Mas... Os vídeos da Kate Também são muito legais, gente Você não conhece Vai lá ver Da Paloma Soares E a Kate Castricini E... Foi isso, gente Eu pude entrar lá Tipo, teve senha Para entrar Graças a Deus Senão eu não ia conseguir Entrar logo Fui lá Falei com a Paloma Falei com a Kate Tiramos fotos E... Com certeza Acho que eu nem falei Tudo que eu tinha que falar Não sei nem se Ela entendeu o que eu quis falar Porque na hora A gente fica muito nervoso, né? Mas é muito legal, gente Se vocês ainda não foram Em algum encontro Com blogueira Vale a pena ir Que é muito legal Divertido mesmo Você vê aquilo tudo Que é real, sabe? Que aquilo tudo existe Eu não levei lembrancinha Nem um presente para elas Eu queria muito ter levado Mas... Né? Não deu tempo, gente Não deu tempo Não teve como Realmente Mas... Fica para a próxima oportunidade, né? E eu, assim... Não fiquei para o final Porque... Eu tinha que ir embora Para a minha cidade, gente E... Assim... O shopping era na Barra Então para ir para a rodoviária Novo Rio É muito chão, gente Acho que demorou Duas horas de viagem Demorou mais ou menos Duas horas E, assim... A gente foi no ônibus O ônibus Deu uma... Uma volta ao mundo Aí fomos Pegamos o ônibus, né? O ônibus lá no Novo Rio A gente pegou O ônibus Dali Da rodoviária Para uma cidade próxima A nossa Que era mais barato Gente, pobre assim, gente E... E dessa... E dessa... Dessa cidade A gente pegou uma van Eu não gosto de andar de van De jeito nenhum Mas já estava tarde O ônibus estava demorando Uma fila enorme A gente foi de van Vocês acham que acabou por aí? Não Vocês não sabem o que aconteceu Na van A van parou No meio do caminho Gente, eu fiquei... Eu fiquei muito nervosa, gente Que eu estava acabada Eu estava toda suada Minha maquiagem caindo Derretendo E... A van para no meio do caminho Aí começaram a falar Os homens vão nem sempre empurrar Os homens vão nem sempre empurrar E o que eu achei engraçado É que até o Leandro O meu marido Falou Poxa, lá no Rio O pessoal reclamou pra caramba Que o ônibus parou, né? Que toda hora o ônibus estava parando Por causa da porta Toda hora o motorista E o trocador Tinha que ver lá A porta, né? O cara xingando o outro Tipo, nem falou nada Só falou que tinha que botar por planos E todo mundo ficou irritado Aquele cara começou a brigar E aqui na minha cidade O pessoal com maior alegria, gente Desceu da van O pessoal nem se conhece Desceu todo mundo da van Foi todo mundo empurrar a van Uma alegria Todo mundo rindo, brincando Gente, se fosse no Rio de Janeiro Lá na cidade do Rio de Janeiro Já tinha todo mundo colocado fogo naquela van E eu fiquei sem internet o dia todo O dia todo sem internet E ainda lá no shopping Eu estava toda acabada, gente Vocês viram aí no vídeo Eu estava realmente acabada Desde 5 horas da manhã fora de casa Pegando ônibus Aqueles ônibus cheios Não tem lugar pra sentar Lotado Aquele povo se encostando Na gente No mundo suado É horrível Mas assim Eu só quero falar pra vocês Que por isso que eu não filmei Porque no ônibus Não dava pra filmar mesmo Mas vocês viram aí Acho que me deu pra entender Mais ou menos Como que foi, né Então, ó Vi acidente Tive que mudar de ônibus A van emperrou Né Tem essa situação, gente E... E é isso, pessoal Eu quero dizer que eu gostei muito Do encontrinho Gente, adorei conhecer a pá Gente, ó Ela é muito fofa E... É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Que foi mais ou menos Um vlog, né Que não deu pra falar muita coisa Não filmei muita coisa Um beijo E até o próximo vídeo, tá? Tchau 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 Tchau